Não é difícil encontrar lixo nas ruas e avenidas de Teresina Alguns nas calçadas, em cestos e no chão Outros estão com sacos rasgados E o lixo espalhado nas ruas por causa da ação de animais Todo lugar está cheio de lixo E aí é contaminação Contaminando a saúde das pessoas Todos nós aqui que estamos passando perto É um lixeiro doido, é catinga, é tudo Lá na frente da minha casa mesmo é lixo que joga Está lá o monte, um terreno baldinho na frente Aí botaram na calçada, está lá a pior imundície São restos de comida, vidros, plásticos Tudo isso a céu aberto nas zonas norte, leste, sudeste e sul Como no bairro Saci Então o carro do lixo está passando? Não, não está passando não Não passou e o pessoal está com lixo na porta Se não tem lixo na porta, quem está pagando para levar? É o caso do senhor? É o meu caso, eu paguei E o dinheiro para o rapaz, ele não cobrou mais porque não quis Mas valia muito mais do que eu paguei No bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina A situação do lixo também não é diferente dos demais bairros da cidade Quem colocou o lixo nas calçadas esperando a coleta passar Ficou surpreso porque desde o último sábado Que o serviço não é realizado na capital Eu acho que ele deveria passar normalmente Porque a gente paga tanto imposto Os IPTU vêm toda hora E a limpeza está péssima E a limpeza está péssima Então, eu acusando o lixo Agora, o nosso irmão